Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui uma gameplay que... Todo mundo ama, todo mundo ama... Ai meu Deus, ai meu Deus... Não, 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 me mata não moleque, deixa eu jogar porra! Vou pra base, a base com certeza tem... Ó, tô falando moleque... Olha, olha que delícia... Ai meu Deus, não, 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 não... Esse cara não fez isso, esse cara não fez isso... Papou meu kill... Que merda, que merda... Perdi um kill GG Easy... Tão lá, tão lá, tão lá moleque... Caralho, o cara papou meu kill porra! Então vamos pra cima, vamos pra cima, 4 barra 0 já... Esse kit aqui é kit record, hein? É mesmo que kit VIP, cês tão ligado! Eu vou aqui pelo caminho lá, vamos ver se esse cara mete a cara aqui no meio, ó... Ninguém, 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 ninguém... Vamos pelo ar aqui, essa bonequinha aqui cara, eu nunca tinha visto... Na moral, na moral... Tem aqui, tem aqui que eu já vi... Cadê? Moleque correu? WTF? Cadê o cara? Como assim cara? Esse cara tava bem aqui... Cadê? 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 Tá em cima? Caiu pro B, caiu pro B... Certeza... Ah moleque, que que é isso? Vi ninguém, só matei um cara... Tá de brincadeira clã, deixa um pra mim, véi... Olha esse smoke prata cara, que linda... Ainda tem essa bonequinha... Cara, essa conta aqui é muito foda, se vocês quiserem aí depois eu posso fazer... O baú dessa onça aqui... O baú dessa criança... Já vou pular aqui ó... Já pega dois... Já vamos pro fundo A? Não... B? Não... Base... Caralho, os caras tão matando lá da base, véi... Tá de brincadeira, hein clã? Eita porra, vai pra cima que senão não sobra nada não, clã... 8 barra zero... Vamos que vamos, porra... Cara, esse kit aqui... Já mete o like aí galera, já mete o like aí doido... Vocês meterem muito like aí, se vocês quiserem eu posso fazer o vídeo do baú dessa conta aqui, que... É top, viu? Vou logo avisando que a conta é... É do balacobaco. Opa, tá aqui. Não, 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 mata o cara não, mata o cara não. Deixa pra mim, deixa pra mim. E esse cara fala o que? Brrrr, flashback... Christmas, acho que é Christmas, sei lá. Vamos lá, vamos pra cima. Esses caras tão no ar, esses caras tão no ar. Ai, Jesus, esse kit é muito bom. Opa. Olha quem tá ali. Não, 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 mata o cara não, véi. Esse aqui é meu. Ah, meu Deus, cara. 12 barra zero era 13, o cara papou, que merda, véi. Caraca, véi, não tem... Não tem como, não tem como. Esse kit aqui... Não tem como, só por Deus, só por, só por Deus. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos ver se esses caras roxos aqui pra nós. Vem aqui, ó. Ele nem viu o que tinha atrás, cara. Vamos aqui, vamos aqui na base ver se tem, né? Tem não, então é A. É A, filho. É A, filho. Nossa, Jesus. Dá uma luz aqui pra esse time, clã. Tá aqui. Eu vou chegar atirando, ó. Porque nós é brabo. Nós é brabo mesmo. Nós já chega atirando mesmo, porque nós é... É louco. Opa. Nas minhas costas, filho. Nas minhas costas não, moleque. Dezoito barra zero. Nossa, Jesus do céu. Vai ser recorde, moleque. Vamos atropelar esses caras, moleque. Os caras já estão loucos, ó. Dezoito barra zero. Caraca, filho. Vamos pra cima, filho. Vamos pra cima, tá o GG. Tá o GG facinho, tá o GG facinho. Dezenove. Não, não, não. Pina não, pina não. O moleque... O moleque pinou em mim, velho. O moleque pinou. Meu Jesus. Cadê base? Cadê base? Ninguém tem A, então. Cadê A? Cadê A? Cadê A? Cadê A? Matou um. Jesus. 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 Não. Caralho. 22 barra zero. 22 barra zero. Puta que pariu, velho. E essa vai pro Guinness. Guinness. Guinness Book. Nossa, Jesus. Vamos ruxar, filho. Tá dando certo. Time que tá dando certo não se mexe. Vocês já estão ligados disso, né? Eita. Granada no meu pé. Ai, tomei. Puta. Que pariu. Eu sempre erro essas HE. Olha, errei. Eita. O moleque já tava bem aí, filho. Caralho. Que pedrada, moleque. Que pedrada, moleque. O moleque vai ser, vai ser a minha isca, ó. Moleque vai ser a minha isca. Ele correu. O outro tá corredor ali. O outro tá falando. Peguei, porra. Peguei, peguei, leque. Peguei, leque. Porra. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar esse... Esse bom bebê aqui. Bom bebê tá muito GG easy. Tô achando muito GG easy esse bom bebê. Ó, moleque tão dando couve aí na AK. Então eu vou rushar aqui. Vou rushar. Cadê, 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 cadê? Ô, louco, meu. Aproveita, hein. Aproveita, hein. Ah lá, só costa. Vamos aproveitar, vamos aproveitar, time. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Os caras tão inativos, tem... Cadê um Alpe? Um Alpe pra me dar couve. Eu quero um Alpe. Eu quero um Alpe, porra. Ó, joga aquela gaia lá em cima ali. Se o cara vier rushar. Olha a base, olha a base, a base. Ah, o time correu, velho. Puta merda, meu. Puta merda, meu. Vai, 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 vai. Vamos aproveitar o que der pra aproveitar aí, ó. Ruxa, 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 ruxa. Ruxa, 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 ruxa. Essa bonequinha linda. Olha, 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 olha. Que fofa. Que fofa, moleque. Ai, meu Deus. Que merda que eu fiz. Apertei sem querer o D. Vamos ver se tem base, se tem base, se tem base. Isso, garoto. Fica inativo pra nós mesmo. Fica inativo pra nós mesmo. Acabou. Destruímos o time. Acabamos com o game, hein. Que arma monstra, velho. Galera, já mete o like aí. 36 barra 9 de 9... 36 barra 5 de 9A. Tá bom. Tá ótimo. Ah, caralho. É a, é a, é a time, é a time. Pra cima deles não há aqui, velho. Dois kills ainda pra mim. Fechar os 40, vai. Ai não, só tem dois. Não dá pra fechar 40, não. Erro de cálculo. Foi um erro de cálculo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like aí. O canal do AK Nunes vai tá aí na descrição. Ajuda o moleque. O canal do cara é pica. Já tá com mais de mil subs aí. E se você quer o vídeo do baú dessa conta aqui, não esquece de deixar o seu like e comenta aí. Valeu. Tamo junto. É nóis. Fui.